É o momento de magia que começa a ligação Procurando por amigos é a hora da diversão É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia É o cabelo, o estilo, manda música e magia Adora este mundo de trons É pra brilhar neste lugar, nosso mundo vamos salvar Sem desistir, vamos curtir, sairemos para comprar É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia É o cabelo, o estilo, manda música e magia Adora este mundo de trons Assistam a este novo episódio, meus amigos As meninas têm toda a magia O que está acontecendo? Olha, eu queria pedir desculpas por tudo o que aconteceu Nós não confiamos nesse garoto, não é mesmo? Vocês querem agradecer ao Sr. Trollabite por sua bondade e tudo mais, não é? Por acaso, eu escutei ele falando que ele sente muita falta de um brinquedo Que ganhou da avó dele quando era criança Onde ele estava quando perdeu? Eu posso desenhar o mapa Episódio de hoje, Na Floresta Que papo é esse que a Onyx me venceu? Ela inventou aquela história de me ajudar porque não conseguiu ficar no mesmo nível que eu O Micah nunca vai admitir que você é melhor que ele nas corridas Tanto faz Todo mundo parado Alguém tem um feitiço para desaparecer? Você, você mesmo, vou te prender por corrida de scooter ilegal Eu? Mas eu, eu nunca... Diga isso para o juiz Você vem também, meu filho Mas o Spar nem estava na corrida Então você sabe o que houve? Você deve ser a outra participante da corrida que me disseram Ah não, eu não Bom, se não foi você, quem foi então? É, não foi ninguém Quer dizer, foi alguém, mas foi... Foi o fantasma da corrida de scooter E você espera que eu acredite nisso? Ah, então eu me entrego Para com isso Eu sou a outra participante Eu também estava lá, oficial Eu também Ah sim, eu acho que eu também estava lá, só espiando Admiro sua boa vontade em nos dizer a verdade Contudo, a legislação troll é muito severa em relação a corridas de scooter A multa é menor para aqueles que só assistiram, não é? Ah, mas não há multa Ai, que ótimo Então vamos, garotas, o shopping está gritando meu nome A punição será duas semanas de trabalho após a escola Apanhando lixo Mas isso quer dizer que teremos que vestir Má, 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 coisa, garanja Tem que ter outro tipo de punição Talvez pudéssemos ser apenas mordidas por lobos Bom, eu poderia lhes dar outros tipos de serviços comunitários Mas vocês não têm qualquer habilidade Eu poderia usá-las na limpeza da minha casa Este é o Sr. Thrallabite Ele administra a casa dos velhos thrones Alguma de vocês sabe cozinhar Ou lavar roupas As palavras lavagem a seco significa alguma coisa para você? E alguma de vocês tem alguma experiência em lidar com as necessidades dos trolls mais velhos da população? Não Fico com elas Vejam só quem está aqui Está bonito, Micah Você fica bem de laranja Pelo menos eu estou aqui porque me pegaram Vocês estão aqui porque foram burras Falaram a verdade Uh, você é um rebeldezinho, Micah Aqui está a lavadora de roupas Um pouco velha, mas ainda funciona Tudo que tem a fazer é adicionar sabão e as roupas sujas Ali estão as roupas Olha só isso De jeito nenhum Sapphire, Onyx, vocês ficam com a lavagem das roupas As outras podem me seguir Este lugar parece um calabouço Um calabouço seria melhor Tem certeza que elas vão ficar bem lá? Tem água, sabão e roupas O que poderia dar errado Quanto você colocou aí? Uma equação simples Uma tonelada de roupas é igual a uma tonelada de sabão Certo? Vai demorar horas para a gente trazer toda aquela roupa até aqui Eu tenho o feitiço certo para o serviço Magia, ajude-nos a sobreviver Roupa suja vem a resolver Olha só isso Vocês, vermes, venham até aqui Marchem! Que bom! Tinha que chamar eles de vermes Desculpa, roupas sujas Erro meu Entrem na lavadora Por favor Ai, por favor Parem! O que estão fazendo? Ui, vocês não fariam isso Uaaaaah! Queridas roupas sujas Eu não chamei vocês de vermes Certo, a gente só tem que servir essas refeições Ruby, cadê a lista com o nome de cada um? Ele não me deu lista nenhuma Quer dizer, ele me deu um papel, mas eu tive que limpar o meu batom em algum lugar Isso não faz diferença nenhuma A gente não precisa carregar prato nenhum Não, sem feitiços Com rapidez e com certeza Põe um prato em cada mesa Pequeno alerta Grande alerta Acho que tem alguma coisa errada Você acha, é? Há? Ah! 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 Ahhhh! O cabelo! O cabelo! Um... Ai! Ai, ai. E aí, perdedoras? Olha só quem está falando, o perdedor. Eu vou guardar um pouquinho de lixo para vocês. Venham depressa. Hoje vou ensiná-las a fazer o serviço do jeito certo. E agora, meninas, olhem bem para essa refeição. Ela é marrom e verde. Esta é para a senhora Trollstone. E a próxima é amarela e laranja. É para o senhor Trollamus. Ah, é como coordenar as roupas coloridas para a semana. Sim, isso mesmo, criança. Ruby, aqui está a lista. Agora, mãos à obra. Para conseguir a proporção correta, temos que medir o sabão. Metade de uma xícara por litro. Então, lavar é como ciência. E ciência não se mistura com magia. Estou certo? Entendido. E aí E aí E aí E aí Isso mesmo, girando os braços. Um e dois, muito bom. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas meninas, vocês me deixaram orgulhoso. Vocês todas trabalharam tanto esta semana, que convenci a juiz a liberar vocês uma semana antes. Como é que é? Vamos sentir falta de vocês por aqui. Também vamos sentir sua falta, Sr. Trollabite. Também vamos sentir sua falta, Sr. Trollabite. Isso foi muito legal, Sr. Trollabite. É, fizemos um bom trabalho. É, fizemos um bom trabalho. E eu gostei do meu trabalho. Já estão indo embora, meninas? Nossa, gente. Eu podia jurar que eu tinha ouvido alguma coisa. Olha, gente. Eu queria pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Deixa eu reparar esse erro. Não confiamos nesse cara, não é mesmo? Ah, o que é isso? Talvez ele tenha aprendido com a lição. Vocês querem agradecer o Sr. Trollabite por sua bondade e tudo mais, não é? Claro. Bom, por acaso eu escutei ele falando que senti muita falta de um brinquedo que ele ganhou da avó dele quando era criança. Ele chamava de... Gobli. Ele o perdeu e ficou muito triste com isso desde então. Se vocês pudessem recuperá-lo, eu tenho certeza que ele ficaria feliz. Onde ele estava quando perdeu? Eu não sei exatamente, mas eu posso desenhar um mapa. Eu não acredito que a gente está indo para a floresta assombrada procurar um brinquedo idiota. O mapa do Micah termina aqui. E agora o que a gente vai fazer? Quem trouxe o feitiço da procura? Eu tenho um. Em algum lugar está escondido. Algum lugar? Ai, isso não vai funcionar. Encontre agora o Gobli perdido. Bom, pelo menos rimou. Vamos antes que o feitiço acabe. Não há nada que vocês troux possam achar que eu não possa roubar. Tem uma curva no caminho. Diminuam! Fiquem em fila! Lune! Lune! Tome você! Tô entrando! Tome agora na frente! Virem, virem! Mulheres no volante. Que beleza de feitiço, Onix! E agora, gente? Eu tenho um aqui para usar no meu cabelo. Estava aguardando para um dia de chuva. Toda essa curva é muito frustrante. Deixe reto o caminho e ajude o viajante! Muito bom, é! Onde o Micah disse que o Trollabite perdeu aquela coisa? Perto da cabeça de um ogro gigante. Uau! Isso não estava nos planos. Acabou com a nossa trilha. Puxa, é uma pena ter que voltar, né? Vamos embora, gente. Ah, não! O caminho está reto agora, não está? A gente só tem que ir em frente, atravessar o pântano e aí pegamos a trilha de novo. Escutem a vocês mesmas, atravessar o pântano. Meu cabelo vai rolar. Pode ficar pior que isso. Eu não pedi um tratamento fácil. Uma grande bolha gorda de encrencas! Isso não é legal. Grande magia, é hora de ajudar! Faça uma saída para a gente se amar! Rápido! Muito obrigado, meninas. Não! Ah, brinquedo goble. Espero que isso valha a pena. Chega, essa foi horrível. É, eu quase esqueci por que a gente estava aqui. Olha! A cabeça do ogro de pedra. Em algum lugar nessa bagunça está o brinquedo do Sr. Trollabite. Vamos cada uma para uma área e procurar metodicamente. Claro! Desse jeito a gente vai achar uma estatueta de 15 centímetros em apenas 30 anos. Hora do feitiço, façam agora. Eu tenho um feitiço para emudecer que eu ia usar no cinema. Eu tenho um feitiço oposto que estava guardando para o meu próximo boletim. Isso é tudo? Eu tenho uma ideia. Dá tudo para mim. Tenho feitiço para emudecer. Agora, o contrário vai acontecer. Com licença, Madame Ogra, mas a gente queria saber se por acaso você viu um brinquedinho assim, sabe? Mais ou menos desse tamanho. O pequeno Troll a perdeu 90 anos atrás. Não foi isso? Por favor, poderia contar para a gente onde está? Poderia, mas não vão. A não ser que me respondam uma coisa. Eu aviso. Não aceitarei nada que não seja verdade. Não se preocupe. Nós vamos falar a verdade. Eu sou... feia. Dá um minutinho. Se a gente falar que ela é feia, ela vai ficar uma fera. Mas a gente prometeu falar a verdade. Olha só o que a verdade fez por nós até agora. Dessa vez a gente está ferrada. Olha, deixa isso comigo. A verdade é... E eu estou falando isso honestamente. Você é feia. Bom, para que eu pudesse dizer que você é um pouco feia, você teria que ser muito mais bonita, não é? É, é melhor você desistir. Esta foi a coisa mais legal que alguém já me disse. O brinquedo Goblin está atrás da orelha esquerda. É mesmo? Meninas, eu consegui. Está na hora do show. Maica! Peguei. Agora eu vou levar o brinquedo Goblin de volta para o Sr. Trollabite e ele vai ficar tão agradecido que vai me dispensar uma semana antes. Seu mentiroso nojento! Pois é. E aí, gostou? Eu odeio mentiras. Eu sou feia. Não, não. Você é simplesmente linda. Não mente, Maica. Fala a verdade. Seja honesto. Sou linda. Maravilhosa. Um espetáculo. O que a gente faz? Não podemos abandonar ele. Por favor, me salvem! Socorro! Alguém me ajude! Por favor! O caminho! O feitiço está acabando. Meninas, fujam! Eu e o Maica vamos depois. Fujam! Oi, eu estou aqui! Onix? Onix, vamos lá! Você ainda está achando que corre melhor do que eu? Eu sei que corro. Então, Pró! Dá só uma olhadinha. Onix! Nós estamos quites. Gobli! Pensei que tivesse te perdido para sempre. Que lindo! Ai, que bom que encontramos. Ele ficou tão feliz. Obrigada por ter nos devolvido o Gobli. Era o mínimo que eu poderia fazer. E também salvá-la, não é? Legal! E mais uma coisa. Você é bem melhor nas corridas do que eu. Essa é a verdade. Por que o Gobli é tão especial, Sr. Trollabite? Ele tem grandes poderes mágicos? Nada disso! Você aperta esse botãozinho para ligá-lo. E ele sai andando assim. Olhem só! A gente quase se matou por um brinquedo de dois trolares. Eu não sei, Ruby. Parece impagável para mim. É verdade. Momento Feitiço Sabem o que me deixa louca? Quando eu levanto a minha mão, mas a professora nem sequer me deixa falar. Bem, aqui está um feitiço para você ser notada. Quando a sua professora insiste em te ignorar, mostre a ela o que sabe, faça ela te olhar. Acabou falando... Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala, fala, fala... Está funcionando! Agora ela vai notar você. É o cabelo, é a roupa, é uma alegre fantasia. É o cabelo, um estilo, manda música e magia. Agora, este é o mundo de tronso. É chamada de crôs